A pegada do Japão Marquebrais, Marquebrais do Brasil Paredão do Sonata, Paiú Paredão do Rúrbio Hoje a noite é nossa, o Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Hoje a noite é nossa, o Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Vem cair no desmantelho Aumente, sou aí, que o Japão é sem limite Tem virote, tem uísque, traz bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa, o Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão As novinhas entram pro chefe Vem cair no desmantelho Aumente, sou aí, que o Japão é sem limite Tem virote, tem uísque, traz bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Aumente, sou aí, que o Japão é sem limite E o Japãozinho da Cachoeira, grafada da Atualizei, menino Receba Aquele jeito O bravão dos faridões Ramona Beach Ramona Beach Atualizei Daquele jeito E o Japãozinho da Cachoeira Show Do sembra duro um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrego coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Do sembra duro um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrego coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Luna e a garuba pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Não para não E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança, Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Amor no beat, hein? Bota pressa Atualizei É você, da caju O brabo dos paletados Daquele jeito E devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima A chapada de Red Ligo Ela vai entrar no clima Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima A loucona de Red Ligo Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima No cona de ré de limpo ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Sapada de ré de limpo a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai sentando, senta no clima Ela vai sentando, devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de limpo a novinha vai pra cima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento Toma, 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 toma Rapozeira, caju Sem desatressa O bravo dispara e dá Naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito Ramona no bicho O bravo dispara e dá O bravo dispara e dá O bravo dispara e dá Atualizando, irmã O bravo dispara e dá O bravo dispara e dá Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia De volta pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização Eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza Que não vai se arrepender O bravo dispara e dá Eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Eu vou cair na gandaia De volta pra casa Antes do amanhecer Não precisa, chega sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora zoar, bora beber Manda localização Que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Eu tenho certeza Que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber Manda localização Que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber Que eu tenho certeza Que não vai se arrepender Tchau Eu e o Rio e a Conce Vamos para a minha irmã E a Conce A com ED cara E a Conce A Conce Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto